Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Nossa Terra. Nesta edição, vamos falar sobre a vida e obra do profeta e nacionalista angolano Simão Gonçalves Toco, fundador de um dos maiores movimentos cristãos de África. Você vai saber um pouco mais sobre a sua contribuição na libertação de Angola e do continente berço. Tudo isso e muito mais no Nossa Terra, que começa agora. Boa noite. Hoje abrimos o nosso programa de forma diferente, a partir do complexo missionário da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, aqui no Golfo, em Luanda. Evangelização, perseguições e várias prisões marcaram a trajetória de Simão Gonçalves Toco, na época da colonização. Era a afirmação de um forte movimento cristão angolano, fundado pelo profeta, que teve uma vida inteira dedicada ao Evangelho e à luta pelos direitos dos povos oprimidos. A fé que atrai multidões. Porque, Pai, esse aqui é o nosso Deus mesmo. A fé que encoraja. É uma dádiva vinda de Deus e que nós recebemos-la com muita satisfação e muita alegria. Um povo de fé abafa as ruas de Angola. São várias manifestações de carinho e de sincera devolução. Eles estão em todo o lado. São milhões espalhados pelo mundo. Todos atrás da palavra e da bênção de Mayamona, o eterno profeta Simão Gonçalves Toco. Um movimento cristão genuíno e com a bandeira de Angola. A pequena localidade de Antaia, em Sades, Lumongo, dava o maior presente, não só para a região do Ije, mas para a África e para o mundo. Era o nascimento de Simão Gonçalves Toco. O profeta passou boa parte da vida em sua terra natal. Em Maquela do Zombo, fez estudos primários e iniciou a sua tarefa religiosa. Casado com Maria Rosa Toco, da União, nasceram duas meninas, Ilda Toco e Esperança Toco. Após frequentar o ensino primário na missão Batista de Quibocolo, o menino Simão rumou para a Luanda, onde teria concluído os estudos no então Liceu Salvador Correia. Ao lado de grandes figuras que dominavam o cenário político do país, como António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Nesta época, Gonçalves Toco terá conhecido um acontecimento milagroso que mudou para sempre a sua vida espiritual. O encontro com Deus, na região de Catete, aos 17 de abril de 1935. Em 1942, partiu para Leopoldville, ex-Congo belga, onde colaborou com a missão Batista local. Tendo dirigido um coro musical com cantores oriundos da sua terra. Com o reconhecimento deste trabalho, ele foi convidado ao lado de Gaspar de Almeida e Gessé Chipenda Chiula para intervirem nas atividades da Conferência Missionária Internacional Protestante realizada de 15 a 21 de julho de 1946, na localidade de Kaliná, em Leopoldville, atual Kinshasa, a capital da RDC. É neste momento que o profeta dirige uma prece, onde pede para o Espírito Santo descer em África. O milagre deste pedido terá acontecido a 25 de julho de 1949, quando o profeta decidiu realizar uma vigília em sua própria residência, após um desentendimento com a missão Batista de Leopoldville. Na ocasião, os presentes sentiram um vento forte e começaram a tremer. Para os tocuistas, era o momento em que o Espírito Santo descia em África e a Igreja Cristã relembrada, como forma de retomar o caminho da Igreja do Tempo dos Apóstolos. É a data da fundação do movimento tocuista. O tocuismo, não obstante ser um credo religioso, mas teve um papel preponderante na formação da consciência nacionalista africana, fundamentalmente dada a mensagem da esperança, a mensagem da unidade dos africanos, da unidade dos crentes, com vista à eliminação da discriminação e, consequentemente, à harmonia dos cristãos. Na sequência destes acontecimentos, Simão Gonçalves Toco e muitos dos seus seguidores foram presos pelas autoridades belgas sob a acusação de alterarem a ordem pública. Em janeiro de 1950, são deportados do Congo belga e entregues às autoridades portuguesas no posto fronteiriço do Noque, na província de Uzeire. Mesmo assim, os portugueses procuravam terminar com um movimento que já tinha um número grande de seguidores em várias partes, considerando tratar-se de uma seita perigosa e dividindo a Igreja em pequenos grupos dispersos em distintos clonatos e campos de trabalho forçado no âmbito da política de povoamento colonial vigente na época. Numa primeira instância, o profeta foi enviado para o Val do Loje e, após passagens por Luanda, Caconda e Jaú, é enviado para a Baía dos Tigres, em Moçantes, na província do Namib. Pouco tempo depois, para trabalhar como assistente num farol em Ponta Albina, na mesma região. Esta é uma das suas poucas imagens que sobraram do local. Nesta entrevista, concedida a uma equipa da rádio e televisão portuguesa, Gonçalves Toco fala um pouco da sua vida. Em 1961, no início das campanhas de libertação de Angola no norte do país, as autoridades portuguesas ordenam a ida do profeta para o Ije e para a região fronteiriça com o Congo, a fim de trazer de volta muitas pessoas que tinham fugido para as matas na sequência dos confrontos. Simão Toco consegue mobilizar milhares de conterrâneos, mas a desconfiança dos colonialistas, em relação às suas intenções, fez com que decidissem enviá-lo para a ilha portuguesa de São Miguel, nos Açores, em 1963. Na localidade de Ginetes, em Ponta Delgada, o profeta trabalhou como assistente faroleiro. Foram 11 anos de exílio forçado. Durante este período, o dirigente partilhou milhares de cartas com os seus seguidores em Angola, com quem construiria um movimento de caráter nacional. em 1974, na véspera da saída de Portugal do território angolano, Toco é autorizado a regressar ao seu país a 31 de agosto deste ano. Recebido pelo então governador em transição, o almirante Rosa Coutinho, o líder vê, finalmente reconhecida, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Daqui a pouco, a conquista da independência e a esperança num país melhor. Até já! Apesar de materializar da independência, Simão Gonçalves Toco não parou a sua luta pelo diálogo com os três principais movimentos de libertação saídos dos acordos de Alvor. O profeta alertava para várias profecias, muitas das quais já estavam sendo cumpridas. Em nome do povo angolano! Com a conquista da independência de Angola e no seguimento do desentendimento entre as três principais forças do processo de libertação nacional, nomeadamente o MPLA, a UNITA e a FENELA, o profeta decidiu abrir uma campanha de diálogo entre os líderes das respectivas organizações, como António Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi e Alden Roberto. O objetivo era o de encontrar um caminho pacífico para Angola. Infelizmente, a iniciativa não foi bem sucedida e o país entrou em guerra civil. Da parte dos portugueses, interessava, em certa medida, que a independência de Angola pudesse ser proclamada por uma das partes que lhes convinha. Claro que, como consequência do não acatamento dos princípios da unidade pregada por Toco, esteve o eclodir da guerra civil logo após a independência. Lamentavelmente, ao contrário daquilo que se verifica noutras paragens do continente africano, em Angola aconteceu um processo totalmente antagônico em que a independência, ao invés de transformar-se num momento da obtenção de paz, acabou por se transformar num momento para recriar o conflito entre os próprios movimentos. Mesmo assim, o líder religioso não parou. A missão era a de fortalecer a fé dos toquistas e convencer os três líderes dos principais movimentos de libertação a unirem-se em prol de um só objetivo, a paz, o bem e o progresso da Angola. A 8, 9 e 10 de março de 1975, Estevano Luana foi a capital do Moxico ao encontro do fundador da UNITA, Jonas Savipi. Esteve com Alden Roberto, o líder da FENELA, e com António Agostinho Neto, tal como mostra esta carta, escrita pelo primeiro presidente de Angola, dirigida a Simão Toco, a 19 de julho de 1975. A 19 de março do mesmo ano, o presidente Neto visitou a igreja em Benguela e a 21 de março de 1975, visita a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, no Lubito. Eu não posso deixar de manifestar a minha gratidão a todos os fiéis desta igreja, que têm tratado tão bem durante a viagem que eu tenho feito pelo distrito de Benguela. E hoje, aqui na Catumbela, mais uma vez, se repete o mesmo acontecimento para a nossa alegria, a alegria minha e de todos os membros da nossa delegação. Isto mostra que, entre os homens... Com a realização da festa, organizada pelo coro de Quibocolo, aos 25 de dezembro de 1982, o profeta celebra a última ceia com os toquistas e despede-se neste dia. E a 1 de janeiro de 1984, aos 66 anos de idade, tem lugar o seu desaparecimento físico. Tendo-se de seguida, feita a transladação dos seus restos mortais para a localidade de Antaia, em Maquela do Zombo, sua terra natal. A força da sua esposa, Maria Rosa Toco, hoje inspira milhares de mulheres pelo mundo. Uma mulher dedicada, uma mulher de empenho, uma mulher que muito lutou para ressalvar o erro cometido pela nossa mãe, Eva, no Jardim de Éden, trazendo, então, dentro do mundo, de África e dentro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade sobre a existência da mulher toquista. Fiel parceira do Estado, a organização da mulher toquista está em todas as esferas da vida da Igreja e do país. que temos uma boa parceria com o Estado, com a sociedade civil, o Estado em particular. Temos estado de para e passo com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, com a OMA, com as outras organizações políticas, porque nós não separamos absolutamente nenhuma. Temos estado a partilhar com palestras, seminários, isto para capacitar a mulher no céu elevado. Portanto, estamos a controlar as mulheres em todo o espaço nacional. Estamos também com o intercâmbio com as igrejas irmãs, uma iniciativa da mulher toquista, e para dizer que temos estado a encontrar bons êxitos e uma boa relação com o que temos estado a fazer. No processo de sucessão, o movimento conhece tempos difíceis, devido a desentendimentos entre vários sectores da congregação e a ordem de encerramento da igreja, efetuada pelo governo mulano em 1986, após o episódio de confronto entre crentes e as forças policiais. Mas, ao mesmo tempo em que se verificam estes episódios, ocorre também um processo de expansão da igreja para fora de Angola. Por esta altura, é inaugurada a primeira igreja toquista em Lisboa e, pouco tempo depois, seguir-lhe aí em núcleos em Madrid, Paris, Londres, Roterdão. Hoje, a congregação está em quase todo o planeta. Graças a um trabalho amplo, sabiamente conduzido pelo bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Toco. Tem-se assistido de um tempo a essa parte, com a nova liderança da igreja toquista, estamos a me referir do bispo Afonso Nunes, que têm sido promovidas tentativas da unidade desta religião que tem crescido exponencialmente, não só em Angola, mas também além fronteiras. Não obstante que ainda se reconheça a existência de alguns segmentos que não estão satisfeitos com a liderança do seu principal líder. Mas podemos dizer que estas dissidências podem ter os seus dias contados na medida em que esforços têm sido feitos no sentido de que se pudessem congregar aquelas sensibilidades, fundamentalmente aquelas que são consideradas como a reserva moral da igreja. Os feitos do profeta, em prol do bem de Angola e dos angolanos, em 2018, mereceram a distinção com a medalha da Ordem da Independência de Primeiro Grau, outorgada pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. A Condecoração abrangeu outras figuras ligadas ao nacionalismo e a outras esferas. Para muitos, Toco deve ser lembrado não apenas como um líder religioso, mas também como um herói destemido e incansável na busca pela paz e harmonia entre os povos africanos. Um nacionalista angolano com história e valores que transcendem várias fronteiras. Depois do intervalo, a personificação do profeta Simão Gonçalves Toco no corpo de Afonso Nunes e a expansão do tocoísmo no mundo. Até já! A encarnação do profeta Simão Gonçalves Toco no corpo do bispo Dom Afonso Nunes era como que um mistério para muitos. mas ao longo do tempo vários acontecimentos e sinais mostravam que o jovem estava mesmo dotado pelo dom do Espírito Santo. O bispo Dom Afonso Nunes é filho de tocoístas, nasceu e cresceu na igreja. Enfermeiro de profissão, seis filhos, casado com Feliciana Nunes e batizado em 1975. O líder atual da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo é natural do município da Damba, a quase 200 quilómetros da capital do Ijo. Afonso Nunes recebeu o batismo aos 10 anos, o que não era regra na altura. A idade ideal para o efeito era a de 11 anos. Outras versões sustentam que o menino participava bem nos coros e estava sempre presente nas atividades da igreja, além de que a congregação estaria na iminência de ser encerrada. Os anciãos disseram não, esse menino tem de ser batizado agora já, porque se não for batizado agora vai ser difícil. O futuro vai ser difícil para a igreja, então é melhor batizar-lhe agora. Então, eu consegui ser batizado. A história mostra que, aos 15, 16 anos, Afonso Nunes seria revestido pelo Espírito Santo, tornando-se corpo vate, espírito que entra nas pessoas para transmitir a mensagem de Deus. O dom do jovem aos poucos ia se revelando, causando controvérsias entre muitas pessoas. Reflexos, nós conseguimos de ver um trêmulo muscular, conseguimos de ver lágrimas pelas vistas, ranho, pelos narizes, e isto revelava-se de ser uma outra pessoa. Até posteriormente, ouvimos a voz de um mais velho a falar em língua que congo, lu, vamo, o que significa dizer paz. Então, isso nos levou a suspeitarmos de quem era. Demos conta, afinal, de quem era, já não é o anjo, o serafim, com quem inspirava o bispo Afonso Nunes na altura, já é a presença do profeta Simão Gonçalves Tocco. É um fenômeno que já vem acontecendo, ou seja, que durante dois mil anos já não estava acontecendo na face da Terra. Ora, acontecia uma vez na Ásia, já parece nos anos, entre os anos dois e anos vinte e sete, depois do nascimento de Cristo, que até o próprio Jesus explicou isso aos seus apóstolos, quando falavam do João Batista, Jesus explicou que se quiserem conhecer aquele que perguntou que está na prisão, que perguntou saber das ações que estou a praticar eu aqui como Jesus, se quiserem acreditar, acreditem que aquele é o Elias que havia de vir. O bispo diz que foi difícil para muitos entenderem como Simão Tocco se tinha encarnado num jovem que tinha apenas 35 anos de idade e que nem chegou a conhecer o profeta fisicamente. Nunca sabia o que é isso, não é? Algo que ninguém sabia, nem a própria pessoa que vinha, nem a comissão, ninguém sabia como que isso vai de fato se processar, ninguém sabia. Se alguém dizer que sabia é mentiroso, ninguém sabia. Só para citar um exemplo, em 2000 em Luanda, Simão Tocco, revestido em Afonso Nunes, pediu a um pastor da igreja para que este fosse buscar as 12 lapiseiras que o profeta o havia mandado guardar em 1982. O dirigente ficou admirado com a revelação de um segredo que quase 20 anos depois só ele sabia. 2 de janeiro de 2001, 17 horas, Centro de Imprensa Aníbal de Melo, Luanda. Dezenas de pessoas aguardavam pelo tão esperado pronunciamento daquele que daria sequência à grandiosa obra de Simão Tocco. Vinham para testemunhar o então anunciado regresso do profeta Simão Gonçalves Tocco no corpo de Afonso Nunes. Pela sua santidade o profeta Simão Gonçalves Tocco revestido no corpo do nosso irmão Afonso Nunes. Portanto, todas as palavras que serão aqui preferidas pelo nosso irmão Afonso Nunes são palavras do profeta Simão Gonçalves Tocco que reveste o corpo do nosso irmão Afonso Nunes. Inteligente e com bastante sabedoria o jovem revelava o seu dom espiritual aos presentes. Era como que o próprio Simão Tocco estão a falar. Eu vi a dor de seu e de Deus para que eu volte a falar profundamente neste momento de Angola e de África também. e que eu procurei sempre que os africanos ou os amolanos também vivessem como se fossem homens como se fossem os outros viviam em outros continentes. Em 1946 conforme sabem houve uma conferência missionária internacional em Leopoldo de Mesa onde também fui convidado a participar. O senhor Santos acompanhou de perto várias fases da preparação espiritual do atual líder e fez parte da delegação que o acompanhou do IGE para a Luanda. Tínhamos que acompanhá-lo até em Luanda onde que é a sede da igreja e muito sabe-se que já os toquistas desde o desaparecimento físico do profeta Simão Gonçalo Vistoco tinham isto como doutrina que o próprio profeta Simão Gonçalo Vistoco havia anunciado isso aos seus membros que mesmo que eles estivessem mortos a sua voz podia se voltar a ouvir então todo o toquista foi esperando isso e quando aconteceu no dia 16 de abril do ano 2000 às 12 horas nós conseguimos ver reflexos que representam essa que eu tenho chamado de transmigração espiritual Tinha pouca idade e a tarefa de unificar a igreja e conversar com o Estado Encontramos como tenho que dizer na primeira pessoa uma igreja destruída uma igreja que estava a viver momentos difíceis dividida em grupos que cada dia que passa a tendência de se dividir ainda mais aí começa o desafio de andar em todas as partes onde estavam os toquistas divididos para ir ao encontro para que se transmitisse a mensagem de reconciliação da união para o progresso da igreja sua chegada marcou uma profunda viragem para o processo de reedificação e de renovação espiritual e social era necessário antes fazer um diagnóstico real das infraestruturas da congregação que ainda quase que não existiam começámos a construir começámos a planificar os planos como deveríamos de fato encontrar o material primeiro começámos em tribos cada tribo tinha que trazer seis sacos de cimento seis sacos de cimento fomos andando fomos andando tentou fracassar mudamos para outra tentou fracassar mudamos para outra socialmente o templo ergueu-se chegou a mesma altura agora chegamos numa fase mais decisiva um templo tão grande vai meter o teto como aí começou mais outra coisa já viram isso vai cair dizíamos não sabíamos esse é um louco mas já viram um templo desse agora que vão ver e tal bem graças a Deus ele sempre é bom instruiu-nos o que tínhamos que fazer e conseguimos sair daquilo o templo terminou terminou mas primeiro tínhamos que parar o templo para construirmos esse complexo colar que está aqui os pais dão-me as luzes que parem do templo em 2003 para construir uma escola porque a escola vai dar amplitude à própria igreja o bairro dos congolenses em Luanda até hoje conserva vestígios da primeira casa de adoração dos tocoistas aqui viveu Simão Gonçalves Toco e a sua família encontramos nos blocos dos congolenses é aqui onde residiam os tocoistas aí neste bloco que é o bloco 6 a casa de baixo era a casa ou a residência do profeta Simão Gonçalves Toco e aqui no meio entre os blocos temos aqui o bloco 7 e o bloco 8 neste meio aqui é que se realizavam os cultos lá mais além a uns 10 metros onde é que se encontrava o púlpito e nas laterais portanto ficavam os tocoistas assim também como eram muitos tocoistas muitos deles então portanto tinham que ficar lá por cima dos prédios e outros em baixo até praticamente ao meio do bloco 6 e quando houvesse muita gente inclusive as pessoas chegavam até ao final deste bloco no espaço onde hoje funciona a sede ao bairro Golf na altura era só mata com 77 anos de idade este homem fiel da igreja viu tudo aliás ele e a esposa eram algumas das pessoas que tomavam conta e tomavam conta da igreja a igreja todo mundo estava lá nos congoleses aqui não aceitaram para vir e ficar aqui aí tem a reia os sapatos vão borar as carças vão borar nós não podemos ir lá mas a graça de Maimona chegou todo mundo veio aqui o mais velho Mateus hoje tem motivos para acreditar ainda mais na sua fé e sente que tudo valeu a pena assim como a sua esposa a partir que vem o papai para o Fosso Nunes a igreja está bom não tem mais de seguridade esse lugar estava mesmo até lá no fundo construí isso fez a escola fez a igreja o mundo todo está contendo porque pai esse aqui é nosso Deus mesmo este sentimento é o mesmo que move liares de tocoistas à medida que os projetos da igreja avançam aumentam também a esperança e a confiança de cada devoto na instituição e nos princípios de Simão Gonçalves Toco O Estado Angolano é nossa preocupação que a criança de Angola que também faz parte da igreja tocoista tenha os seus direitos realmente resolvidos ou cumpridos como o direito ao primeiro nome à educação fundamentalmente hoje por hoje temos estado a verificar ainda muitas crianças fora do sistema de ensino é também uma outra preocupação prende-se com as crianças em situação de vulnerabilidade a igreja como disse faz parte da sociedade e é esta sociedade em que as famílias passam por várias dificuldades temos aquelas crianças órfãs temos aquelas crianças que por diversas razões não estão acolhidas passam a noite em ruas e em outros estabelecimentos então a igreja particularmente na nossa organização perspectivamos para os próximos tempos também a criação de um espaço onde a igreja pode acolher essas crianças que estão em situações de vulnerabilidade o profeta Simão José Almeida sempre teve um olhar particular e de grande responsabilidade a nível da juventude aliás como disse bem o nosso repórter porque a missão também foi entregue quando jovem a própria dinâmica que ele praticamente recebeu com essa responsabilidade é a mesma que nós enquanto membro desta igreja temos estado a procurar conquista e para dizer que temos mulheres em Luanda temos mulheres na África do Sul temos mulheres na Namíbia em Japão também ao longo dos 19 anos do mandato de sua santidade o profeta Simão Gonçalves Toco isto no corpo do nosso bispo sua santidade Dom Afonso Nunes nós temos já evangelistas que é uma inovação tudo fruto do espírito visionário de sua santidade do bispo Dom Afonso Nunes no período histórico da igreja nunca houve mulheres a atingirem tal patamar mas agora temos já 13 se a memória não me falha 13 a 17 evangelistas os desafios não são poucos para Dom Afonso Nunes a unidade e a reconciliação sempre foram prioridades na igreja que dirige um pastor um pai nunca ficará satisfeito quando tem ainda que tenha 30 filhos e 3 estiverem desentendidos com 27 o pai sempre tem que estar preocupado essa preocupação continua até hoje mas também na graça de Deus Pai continuamos a abrir os caminhos para que os tocoistas eles próprios consigam reencontrar aqueles que estão fora o caminho e todos juntos possamos levar para adiante esse barco por isso temos tido reuniões com alguns grupos graças a Deus vamos continuar a ter essas reuniões para que no fim todo mundo possa rever numa única igreja uma única direção porque este é o caminho a igreja nunca foram duas de três e internamente estamos a trabalhar esperamos que aqueles que estão lá fora porque ainda que sejam poucos são tão importantes necessários como os que estão aqui dentro por isso que não nos calamos ainda não vamos cruzar os braços enquanto existirem ainda dois ou três tocoistas fora não falarem da mesma linguagem mas como já lhe assegurei que estamos a trabalhar pode demorar um pouco de tempo mas chegaremos a o bispo auxiliar da igreja de nosso senhor Jesus Cristo no mundo foi um dos precursores desta missão nós já indiciamos não chegamos a alguma até que surgiu este enviado de Deus com conselhos válidos com prova evidente do que dizia hoje todo o povo está ciente de que a reconciliação é importante estamos como dizemos estamos reconciliados embora uns ou outros mas a prova evidente que a igreja está reconciliada e acreditamos que se os seus atores poderem enveredar nas líderes do líder fundador naturalmente acreditamos que esse espírito congregador possa reinar definitivamente dentro deste movimento cristão que de facto a acontecer será uma mais-valia não só para a igreja para a sociedade porque também como sabe que a igreja topoísta tem sido um verdadeiro parceiro social na promoção não só da educação mas também de vários outros valores nobres não só não só como não não for não não com a e não Amém. Por hoje é tudo. Na próxima quarta-feira, você vai conhecer os grandes projetos de impacto social levados a cabo pela congregação fundada pelo profeta e nacionalista angolano Simão Gonçalves Topo. Boa noite. Até lá. Boa noite.